Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu tenho mais novidades pra vocês hoje. Acabou de sair informações oficiais. Ontem eu postei aqui na Central um vídeo falando pra vocês sobre o vazamento do novo mapa do Overwatch, o possível novo mapa do Overwatch. Pra você que perdeu o vídeo de ontem, eu vou fazer um resumo pra você do que aconteceu. Um jogador no Reddit acabou postando um áudio que ele encontrou nos arquivos do PTR. Nesse arquivo de áudio mostrava a Atena falando Welcome to Junkertown. E como você sabe, quando vai começar um jogo no Overwatch, quando você tá entrando no mapa, ele fala Welcome to algum lugar. Então, esse sim pode ser o possível novo mapa. Porém, tudo que era especulação ontem, hoje acabou se confirmando. A Blizzard postou no seu site oficial que sim, vamos ter um novo mapa. E eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui o que a Blizzard falou. Antes de mostrar isso tudo, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E você que curte o conteúdo da Central, deixa aquele gostei pra ajudar o canal. Bom galera, então, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Na próxima semana, dia 22 até o dia 26 de agosto, vai acontecer um evento chamado Gamescom. Ele acontece todos os anos e nesse ano de 2017, a Blizzard vai participar do evento e vai trazer várias novidades pra gente. O evento vai acontecer em Colônia, na Alemanha. E no stand da Blizzard vai acontecer vários eventos e eles colocaram aqui no site o que a gente vai ter de novidade. Então vamos começar aqui pela primeira novidade, que é que os visitantes do stand da Blizzard poderão experimentar um novo mapa do Overwatch. Faça parte do nosso vídeo de pré-visualização na segunda-feira, quando os detalhes serão revelados. Bom galera, então a Blizzard acabou de anunciar que sim, teremos um novo mapa do Overwatch pra ser experimentado na Gamescom 2017. Eles vão fazer um evento no YouTube dia 21, eles vão postar um vídeo mostrando todas as novidades, mostrando também o novo mapa. Então na próxima semana, daqui 4 dias, teremos então o novo mapa do Overwatch, que possivelmente vai ser Junkertown. Porque no arquivo, no áudio que vazou, já dizia isso e tá no PTR, então é bem provável que esse seja o mapa. Se for um mapa totalmente diferente disso, eu vou ficar surpreso, porque geralmente vaza antes alguma coisa que vai lançar no Overwatch. Além desse novo mapa, a gente vai ter a estreia mundial de um novo curta de animação do Overwatch, que vai ocorrer no nosso palco principal via transmissão ao vivo, durante a cerimônia de revelação da Blizzard na quarta-feira. Então dia 23 da semana que vem, a gente vai ter um novo curta de animação. Até hoje não vazou nada sobre esse novo curta, porém pode ser um curta relacionado com o novo mapa, Junkertown. Pode ser contando um pouco a história do Junkrat e também do Roadhog. Seria muito legal, muita gente quer saber um pouco mais sobre esses dois personagens. Mas também pode ser um curta de outro personagem, pode ser a história da May, ou também pode ser a história do Lúcio. Mas como vão lançar um mapa junto, eu acredito que seja sobre o Junkrat e o Roadhog. Lembrando galera, que vazou também a nova comic do Overwatch, que contava a história da Zarya indo até Dourado. Pode ser um curta animado mostrando essa história, a gente não sabe. Seria bem interessante, porque isso continuaria a história do último curta que foi o Infiltração. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo falando só sobre o próximo curta, especulando, tentando adivinhar o que vai chegar de novo. Além disso galera, vamos ter novos cosméticos para o Doomfist. Então você pode esperar que na Gamescom desse ano, pode ser que o Doomfist receba novas skins. Isso seria muito legal, até porque o Doomfist não recebeu nenhuma skin agora no evento de verão de volta à praia. Bom galera, de relevante é isso que a gente vai ter. A gente vai ter então um novo mapa, um novo curta e cosméticos para o Doomfist. Eu tô bem animado, semana que vem vai ter várias novidades aqui no canal. Então não esqueça de se inscrever para não perder os vídeos que a gente vai fazer. Ativa o sininho para você receber uma notificação quando esse vídeo estiver no ar. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Lá a gente posta várias novidades, no Instagram a gente posta vários memes. É bem engraçado, segue a gente lá. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.